Fala aí coleguinhas, Vlad na área de novo, opa, tem a premiação aqui que eu cheguei ao rank finalmente 8, agora eu vou fazer aqui uma ranqueadazinha de negato, enquanto procura, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, marque a caixinha de notificação de quando receber novos vídeos no meu canal, vou ficar muito agradecido, compartilhe todas as suas redes sociais, querendo acompanhar mais um trabalho nas redes sociais e tanto no YouTube, na página inicial do canal tem lá o linkzinho no banner com todas as minhas redes sociais, e aí você pode acompanhar todos os trabalhos, e lá vamos nós com, acho que vai ser 4, 2, 1, 4, 2, 1, isso aí, 4 bebês, 2 Belfast e 1 Akatsuki. A e B, qual será o ponto que o pessoal vai querer pegar? Tem gente que reclama aqui, você não fica muito de pé, você não fica correndo no combate, pra que que eu vou fazer close combat menos de 15 km de BB, me diz pra tomar torpedo? A, ou B. Será que ninguém fala na estampo de H? Eu tô perguntando A ou B e ninguém fala. Vamos lá gente, define A ou B, esses caras não sabem jogar aqui no time. Ah, não sabe. Não me define, eu defino. Bom, já temos 2 bebês AFK, ah não, um tá movendo ali, o outro tá AFK. Eu estou com o módulo aqui de prevenção de danos contra módulos secundárias, com aquele bônus de 20% de range, prevenção contra incêndio, que tem 15% de redução e quando vai bater em mim. E aquele módulo de virada que faz o m virar 20% mais rápido, eu sabia, então vai todo mundo para o ar. Não dá nem para ver, Rinaise ali, todo mundo ali. Eu vou fazer essa saída aqui de Bastião, trocar tiro aqui de pertinho, infelizmente né, pessoal, não sei se perdeu, ah o B, ah o B ali, a festa tinha sido melhor, os cara já capturaram o B e o nosso time aqui está, o Gnaiz está dando uma parada. Vai vira, 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 vira. Ah, metade dos tiros foram aqui, sacanagem, tomou, opa, 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 tomou umas 4 mil, não era a melhor opção, mas foi o que era. Eu estou tentando fazer o que eu vou fazer, o galera vir para dar a volta e tornar essa esquina aqui de proteção contra torpedo. Mesmo tendo um só katsuki ali, é um katsuki. 3 saúdos, 3 torpedoes, cada um arrancando 10 mil, 11 mil de dano, cada um. Gnaiz vai rushar. O outro está recuado. O outro está recuado. Vou botar um quarto de velocidade. Gnaiz passou. Gnaiz passou. Uai, doeu, doeu, doeu aqui, doeu aí, doeu aqui, doeu aí. Vai ser assim. Pode bater a vontade, que não dá. Vai, venda a água. Vai levar tanto tempo. O que o colorado está fazendo aqui paradinho, cara? Caraca, cadê esse avião? Fiji está trocando tiro. Não tem bebê nenhum, tem um Gnaiz ali, beleza. Nagato vai passar. Será que deu? Será que deu? Opa! Abriu a jaula. Primeira morte. Vamos lá pessoal, que hoje eu quero sair do rank 8. Vai virar, vai virar. Vou dar no deck. Não pegou? Que bruxaria foi essa? Minha preocupação é o dede que não está o vermo. Vamos lá. Esse corner aqui é esse que eu quero pegar. Deu outra esmocada. Vai, pode bater. Eu quero mesmo pegar um pouco de lá e comentar mesmo. Vai, isso, isso, outro. Vai virar a barata de side para mim. Só isso? Agora não, agora ficou sério. Tomei. Tomei. Queria tanto, né? Tomei. Tomei. Nossa! nossa vai colorado pegou ae O Gnaiz está ruchando para cima de mim, e eu errei o tiro horrivelmente Tomar ele é outra Tomou outra Se os deuses quiserem vai ser mais outra cidadão Nossa, eu morri Eita, o que foi que matou ele? O Gnaiz não Ele está encaminhando o estilo Gnaiz, mandando ali É velho, funcionou Vamos lá, Fê Dois aviões? Dois aviões? Nossa, velho, que falada Dois aviões Dois aviões Nossa, velho, que chuva O Gnaiz não eralife Será que o Katsuki인데요 é ale facts Tá recorrendo lá para baixo Quem vinha atéTV era o outro teu Vamos reparar aqui as energias Ainda tem mais um, será que é certo? É melhor dar a minha volta, porque o bicho é louco Ele vai mandar aquele torpedão, torpedão louco Galera também tá barata E vivo Não morreu, viveu Então galera, compartilha Aí, mais uma esterinha malandra Tava rolando a missão aqui e aí que eu fiz Mar de Março E aí na missão Mar de Março, vem aqui o... O Akatsuki não... O Katori Esse navizinho aqui até que achei bonitinho, mas bicho é alto Um blindagem de 10 Nossa, isso aqui é uma cidadel pura, bicho Ô louco, bicho Ah, é uma cidadel de lado em d'água e tem 51 blindagem Mas se acertar aqui na água, se tu virar, tu tá lá, tu tá lá Então... 10, 6... É... Então pessoal, aí... Será que tem caixinha? Caixinha abriu... Não, não tem caixa Batei as caixas todas Só veio... Droga Então... É... É... Tá aí esse gameplay de WoWs Na... Na ranqueada Se tu curtiu, vai lá e dá aquela favoritada no vídeo Compartilha com seus amigos Se tiver alguma dúvida É só falar que eu respondo os comentários sempre que eu venho Comentário disponível lá no... No... Youtube E... É nóis Valeu, fui Um abração, um beijo Abração e um beijo Até mais Vai se despede Nessa luta aqui do rank Até chegar porque Rank... Chega... Você chegando em primeiro no rank da temporada Você ganha 2.500 dobrões É... É esse prêmio aqui que eu tô querendo, ó Não é nem a bandeira de Jolly Roger, são os 2.500 dobrões Valeu!